você receberá duas notícias, as duas notícias vai ser boa, porque vai ser Deus trazendo essa notícia para você, vai ser Deus encaminhando, vai ser Deus trazendo no teu endereço, trazendo na tua vida, trazendo na tua história, vai ser duas notícias boas, porque vai ser Deus respondendo a tua oração. Vai ser duas notícias boas, porque vai ser Deus dizendo, não é tarde, se você crer, você verás a glória de Deus. Olhe para mim, olhe para esse cenário que está aí agora, em nome de Jesus Cristo. Algo que você tem a apresentar diante de Deus e parece que está no mesmo lugar. Algo que você tem a apresentar diante de Deus, mas as condições do cenário está dizendo, é tarde demais, não tem jeito. Você está olhando para esse cenário e algo está dizendo assim para você, se conforme, o resultado é esse, se conforme o cenário é esse. Mas hoje Deus fala assim para você, vai chegar duas notícias. Essas duas notícias vai ser duas notícias boas, porque quando Deus responde um filho na terra, quando Deus manda a resposta de oração na terra, não é resposta para chorar, mas é resposta para dar direção, é resposta para dar confirmação, é resposta para dar direção. Deus fala assim para você, essas duas notícias, essas duas respostas, vai ser para te dar direção, vai ser para te dar direção nesse cenário, não temas, não temas, não temas, porque o cenário está gritando alto aí, dizendo, você nunca vai conseguir sair dessas dívidas, você nunca vai conseguir sair dessa enfermidade, você nunca vai conseguir sair dessa rejeição, em nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder, tua autoridade, essas pedras vão sair da tua frente, essas pedras de voz negativa, essas pedras de medo, essas pedras de cenário, essas pedras vão sair da tua frente, em nome de Jesus Cristo. Olhe para esse cenário e fale assim, pedra, você vai sair da minha frente, em nome de Jesus. Deus, pode falar, pode falar, coloque-se nesse comentário, Deus vai tirar as pedras da minha frente, as pedras, que as vozes negativas gritam e dizem, já é tarde demais, não tem mais jeito, olha aí o tamanho da situação, olha aí o tamanho das condições, não tem mais jeito, não tem mais jeito, mas Deus fala para você, tem jeito sim, tem saída sim, tem restauração, tem jeito sim, Deus me mostra alguém, passando pelo cenário, e você olha para o cenário, tudo diz que não tem jeito, até pessoas próximas olham para você e falam, não tem jeito, mas Deus fala para você, você vai ter uma surpresa nesse lugar, vai chegar duas notícias, essas duas notícias, vai ser as duas boas e causará uma mudança espantosa, causará uma mudança grande, vai assustar muita gente a viravolta, a virada de página, a página que era, que era para estar escrita assim, não tem jeito, vai chorar, vai perder, não vai conquistar, não vai prosseguir, Deus fala para você, vou virar essa página, vai ficar como testemunho, vou virar essa página, vai ficar como testemunho, a palavra de Deus fala que Jesus chegou no endereço e virou a página daquela casa, daquela família e virou a página de alguém que pediu a alguém oração, já fazia quatro dias que não tinha resposta, já fazia quatro dias que já tinha dado errado, já fazia quatro dias que o sonho já estava atrás de uma pedra, mas Jesus estava a caminho, hoje eu só sei para você, não é porque algo não abriu até agora a porta, não é porque algo até agora não teve mudança, que eu já não te ouvi, eu já te ouvi, não é porque esse resultado aí ainda não mudou, que eu não te ouvi, já estou a caminho, que está vindo para a tua vida, vai ser para surpreender o que está vindo para a tua história, não é na hora que nós oramos, muitas vezes nós achamos que não aconteceu naquele dia, naquela hora, então agora é melhor abandonar o barco, é melhor agora desistir do sonho, é melhor agora se conformar com a enfermidade, é melhor se conformar com a situação, mas hoje Deus só disse para você, já te ouvi, já te ouvi, vai chegar a notícia aí, se prepare. de repente Márcio estava ali chorando, porque já fazia quatro dias que Lázaro já estava lá enterrado, quatro dias estava atrás de uma pedra, de repente ela recebeu uma notícia, recebeu uma notícia que o mestre estava vindo, e o mestre deu uma notícia para ela, ela recebeu duas notícias na mesma hora boa, na hora que o mestre estava vindo, alguém falou, Marta, o mestre está vindo, e quando ela se encontrou com o mestre, ele falou, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a notícia foi algo que ela não esperava, aquela notícia foi algo que ela achou que nem ia acontecer mais, que nem existir mais, vai chegar a notícia que você vai ficar de boca aberta, vai chegar a notícia que pessoas vão ficar com a boca aberta, você vai dizer assim, eu nem achava mais que tinha jeito, eu achava que agora era tarde demais, Deus falou para você, eu te visito neste lugar, te visito com resposta. Tanto é o teu nome, Deus, Aquilo que parecia impossível, vai sentir na presença de Deus neste lugar, Aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte, Sou um milagre e estou aqui, você vai dizer isso, Sou um milagre, A minha vida é um milagre, Meu testemunho é um milagre, Se prepara, Você tem um pai neste lugar, Você tem um Deus, Você tem um pai, Queridos, Marta se encontrou com o mestre, Veio duas notícias boas na mesma hora, no mesmo dia, E Jesus falou assim para ela, Marta, Se você crer, Você vai ver a glória de Deus, Vai ter milagre ainda hoje, Vai ter restauração ainda hoje, Querido, Se aprofunda nessa palavra, Se enche da presença de Deus, E diz, Estou aqui, Pai, Eu quero ver a tua glória, Eu quero ver, Eu agir, Jesus falou para ela, Me leve aonde ele está, E ela levou, Chegando lá, Já fazia quatro dias que o lar estava ali, Sem vida já, E ele falou, Marta, Manda tirar essa pedra, E ela olhando para o cenário, Para as vozes negativas, Para os resultados, E falou, Ah, Senhor, Sabe, Ele está ali quatro dias, Como se Jesus não soubesse, Mas Jesus, Ele, Ele não vai nos julgar, Muitas vezes, Porque nós somos seres humanos, Ele não vai nos julgar, De dizer, Eu não consigo, Eu não sei o que fazer, Eu não sei nem para onde ir, Ele não vai nos julgar, Queridos, Ele não vai, A palavra de Deus fala aqui, Jesus falou para ela, Tira a pedra, Se você crer, Você vai ver a glória de Deus, Tira a pedra, Hoje Deus fala assim para você, Oh, filha, Tira a pedra, Oh, filho, Tira a pedra, Qual pedra, Senhor? Tira a pedra das vozes negativas, Dos teus ouvidos, Tira a pedra do medo, Tira a pedra da ansiedade, Tira a pedra, Tira a pedra do medo, Vai falando assim, Sai de mim, pedra, Sai, pedra da dúvida, Sai da minha casa, Sai da minha família, Pedra do medo, Sai, Pedra da tristeza, Marta mandou tirar a pedra, Quando tiraram a pedra, Jesus falou para ela, Agora, Você fez a tua parte, Agora, Pode ficar tranquilo, Pode descansar, Descansar, Quem te prometeu garantir, Jesus falou para ela, Agora, Desde que eu vou fazer a minha parte, Jesus orou a Deus, E falou, Pai, Eu te agradeço, Porque o Senhor já me ouviu, E Jesus deu a ordem, Lázaro, Oh, Lázaro, Vem para fora, Que não tinha vida, Que já estava dado como perdido, Saiu com vida, Olha para esse cenário, Olha, Parecia não ter vida, Vai voltar para a tua história com vida, Que parecia não ter jeito, Se a vida tua financeira, Parecia que não tinha vida, Se a tua vida espiritual, Parecia que não tinha vida, Se a tua vida sentimental, Parecia que não tinha vida, Vai voltar a ter vida, Vai voltar a ter vida, Em nome de Jesus Cristo, Vai voltar a ter vida, Vai voltar a ter vida, Deus, Ele entra no cenário, Que não tem vida, Queridos, E sopra o vento do Espírito, E sopra, E aonde não tinha vida, Começa a ter vida, Já viu aquela palavra, Ezequiel, Vale dos ossos secos, Ezequiel, Deus falou e profetiza, Ezequiel, Profetiza, E ele profetizou, A palavra de Deus fala, Aonde não tinha vida, Começa a ter vida, Era um vale de ossos secos, Sabe o que quer dizer isso? Muitas vezes olhando para a nossa vida, Olhando para o nosso cenário, Então vale o acervo, Mas Deus fala, Profetiza, Quando Jesus falou, Lázaro vem para fora, Era o lugar, Sabe, O lugar do impossível, Hoje ele olha, Para o lugar do impossível, Na tua vida e da orde, Saia para fora, Saia com vida, Saia para fora com vida, Saia para fora, Com restauração, Traz para fora com vida, Ele olha hoje para a tua situação, E ele traz para fora com vida, Santo é o nome do Senhor, Pai amado, Alcança os teus filhos, Pai, Alcança o impossível, Pai amado, Pai, Alcança os teus filhos, Com poder, Autoridade, Pai, Digno, Nosso Senhor de honra e glória, Santo é o Senhor, Digno é o Senhor, Que está fazendo grandes coisas aqui hoje, Está visitando teus filhos hoje, Eu sinto a presença de Deus, Como ele visitou a casa de Marta e Maria, Ele está visitando a tua casa, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou, Obrigado, Pai amado, Para a tua presença, Eu vou orar para você ainda, Queridos, Não saia daí, Que nós vamos orar, Pai já de João 11, No 39, Diz-se Jesus, Tirai a pedra, Marta, Irmã do defunto, Diz-se Senhor, Já cheira mal, Porque já é de quatro dias, Diz-se-lhe Jesus, Não te hei dito, Se creres, Verás glória de Deus, Crer, Crer no impossível, Crer, Crer naquilo que a terra diz que é impossível, Porque o teu Deus é maior, Vai ter resultado mudando, Vai ter porta abrindo, Vai ter restauração, Vai ter restrição, Hoje Deus falou uma palavra no meu coração, E eu sinto quando Deus fala algo que Ele quer lançar para muitas pessoas, Não é para mim só, É para muitas pessoas, Deus falou essa palavra, Deus continua te amando, A terra rejeita, Mas Deus jamais rejeita, Sempre tem uma nova oportunidade, Enquanto há vida, Há oportunidade, Enquanto há vida, Há restauração, Dá tempo, Se você entrou aqui, É porque você está com vida, E dá tempo, Dá tempo de se restaurar, Se você acha que não tem mais jeito, Talvez estou aqui ministrando para alguém, Que fala, Ih, não tem mais jeito não, Quero falar algo para você, Do fundo do coração, Você levanta, Porque tem jeito, Amado Deus, De poder, De graça, Em nome de Jesus Cristo, Apresenta os teus filhos ao Senhor, Oh Deus, Senhor, Meu Pai, Tem prazer em restaurar, Em curar, E restruir, Apresenta o Cadá, Em nome de Jesus Cristo, Que eles vão ver o teu ar, De as tuas mãos, Pai, Na vida deles, Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Em nome de Jesus Cristo, Amém, queridos? Toma posse a palavra.